Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Leila, responsável pelo canal Ateliê Leila Garcia Crochês e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu vim aqui mostrar pra vocês o square que eu escolhi pra estar fazendo aí o segundo parzinho de tapetes, a nossa hashtag 10 parzinhos de tapetes, tá bom? Na qual eu estou participando. O modelo escolhido foi o tapete mascotinha lá do canal Crochê da Gabi. Pessoal, eu escolhi essa florzinha aqui, tá? Esses squares aqui, olha, eu fiz eles, não emendei, né? Fiz eles separados, tá bom? Esta aqui é a florzinha catavento modificada e pra fazer essa florzinha eu usei essa cor aqui, que é a cor 9520, tá bom? E esse verdinho aqui, né? O squarezinho aqui, o verdinho, eu usei esse daqui, olha, que é a cor 9392, Barroco Prêmio, tá bom? E pra fazer o tapete eu vou usar essas cores, que é o rosa chá 793 e esta aqui também, é o vinho. Olha que lindo que tá esse vinho, pessoal. O vinho 729. Então, é todos na numeração 6, tá bom, pessoal? Então, é isso. Eu vou lá produzir o meu parzinho de tapetes e logo eu volto com vocês. Enquanto isso, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, convido você a estar se inscrevendo, ative o sininho em modo todas, para não perder nenhum conteúdo e já vai deixando aí um super like. Já, já eu volto, pessoal. Então, pessoal, voltando aqui com vocês, finalizei meu parzinho de tapetes, mas antes eu vou estar falando o nome da idealizadora dessa hashtag, que são Crochê Mazul, Edi Crochê com Amor, Fazendo Arte em Crochê, Viviane Rezende, Crochê da Gabi e eu, Ateliê Leila Garcia Crochê. Então, roda a vinheta! Tchau, tchau! Pessoal, depois dessa vinheta linda, né? Olha aqui, vou mostrar para vocês o tanto de material que me sobrou ainda. Olha, bastante material. Esse tapete é uma maravilha. Eu acho ele bem econômico pelo tamanho que ele fica. O vinho também sobrou bastante, né? Deixa eu ver aqui o tanto que me sobrou do vinho. Esse fone já estava aberto quando eu peguei, né? Vamos ver aqui. 476 gramas. Ah, e desse rosa chá tem bastante ainda, né? Então, tá. Vou estar pesando aqui meu tapete. Um tapete. Ficou pesando 331 gramas. E o outro? 329 gramas. Os dois juntos. 662 gramas. Eu vou abrir aqui. Vou pegar minha balancinha. Vou abrir aqui para vocês. Esse tapete, pessoal, ele é bem rápido de estar fazendo. E dá um caimento perfeito, sabe? Fica bem bonito no chão. Olha para vocês verem. Que lindo, pessoal, que ficou. Estou apaixonada. Olha que combinação de cor perfeita, né? Rosa chá com o vinho e essas florzinhas nessa cor, né? Ficou muito lindo. Deixa eu medir ele aqui. Vou puxar meu caderno aí para lá. Então, vamos lá. Olha. Desse picôzinho até aqui. 72 centímetros de comprimento. Por... Pegando dali, né? Até aqui. 51 centímetros de largura. Tamanho excelente. Tamanho que eu gosto mesmo. É... Vou falar para vocês quanto eu gastei para fazer esse tapete aqui. Que eu marco, pessoal. Eu falo nos meus vídeos. Porque, assim, às vezes a pessoa tem o material em casa e está querendo fazer, mas às vezes não sabe se o material vai dar, né? E se tiver a balancinha, você pesa e daí já sabe se dá para você fazer o seu trabalho, né? Então, é por isso que sempre eu venho trazendo a medida de todos os materiais que eu uso, tá bom? É... Nos square, nessas três flores aqui, eu gastei 48 gramas. A base, né? Do rosa chá. Eu gastei 173 gramas. E para fazer o bico, eu gastei 109 gramas. Olha esse bico que lindo. Assenta super bem. Olha que caimento perfeito que tem esse tapete, pessoal. Olha para vocês verem. Não é embabado, nem fica emborcado, nada. Eu fiz igualzinho a videoaula da Gabi, né? Fiz apenas uma modificação. Ela faz lá, né? O bico, a última carreira do bico aqui, ela faz só com uma correntinha, né? De separação aqui. Na parte reta, eu usei uma correntinha. Vou deixar aí essa dica para vocês, porque para mim, super deu certo. Olha só. Daí, na parte oval, em vez de fazer uma, porque uma, eu senti que meio que estava emborcando, né? Daí, eu coloquei duas correntinhas. Olha aí. Ficou perfeito, né? Tirando isso, eu fiz igualzinho a videoaula da Gabi, tá bom? Então, esse aqui é o tapete mascotinha. Vou estar deixando aí para vocês, na descrição do vídeo, a videoaula desse lindo modelo aqui, pessoal. É muito lindo. Eu já fiz uma vez esse modelo e fiz um jogo de banheiro. Nossa! Eu fiz, vendi super rápido, porque eu fiz ele na cor, eu tenho um vlog dele aí no meu canal. Eu fiz ele em verde, em verde claro aqui, com o bico pink. Fiz o jogo de banheiro, ficou muito lindo. E para fazer a tampa do vaso, eu fiz a mesma coisa, só utilizei aqui dois squares. Pronto, já fiz a tampa do vaso, tá? Então, aqui está o outro, né? Que é o parzinho. Olha aí, que lindo. Ah, estou encantada, pessoal. Estou, assim, muito feliz de estar participando dessa hashtag, porque está saindo trabalhos lindos, né? Vou estar deixando, pessoal, aí na descrição do vídeo, o nome das meninas, né? Que estão participando aí dessa hashtag, tá bom? Vão lá visitar também o canal delas, porque tenho certeza que elas prepararam também lindos, lindos tapetes para vocês verem, tá bom? Lindas combinações de cores também, para vocês estarem aí se inspirando, né? Então, é isso, pessoal. Vai estar tudo certinho aí para vocês, né? na descrição do vídeo, a videóloga do tapete mascotinha e o nome das meninas, tá bom, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço a todos pelo carinho, pela atenção. Um grande beijo. Não esqueça de deixar o meu like, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho